Ele só morre igual bosta, viu? Viego, viego, viego. Bora aqui, bora aqui. Sim, 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 eu quero fightar. Flecha nele, Juju? Não, ele tá muito longe. Te dei o E. Pode nele, pode nele. Eu tenho o Hill. Eu tô sem Hill, na verdade. Eu tenho o W em 3, tá? Mas só bora, só bora, só bora, só bora. Mata a Yuma também, mata a Yuma. Fala aí, meu! Fala, fala! Vamos, calma. O que a gente faz agora? O Viego tem 16 campos, primo. 16 campos? 16 de Fabio. 16 de Fabio. 64 campos. O que você quer fazer? O Viego não tem flash, ele não tem flash. Ele tem o W pra fora. Manta pro W, Juju. Calma, 5 sec. Quem? Mata o Kork? Deixa tá nele. Bem slow, calma, slow. Pode pular no Kork, pode pular no Kork. Você deixou, eu pego ele, eu pego ele. Você vem, Gigo? Aham. Vai, rapaziada! Vai, rapaziada! Rapaziada! Tá o que a gente faz, guys? B, B, B. Vou dar B. Calma, calma, calma. Lá diz ele, fica com o Double! Titã pra Red! É isso, a Red vem pra cima e não tem composição de desengage que aguente nesse momento, Gruntar. Ó, o Viego tá aqui, não dá o Give o Krabi. Ó, o Viego tá aqui, Viego tá aqui. Viego tá aqui, guys. Eu tô descendo, eu posso fechar eles, a gente mata eles, a gente mata eles, a gente mata eles. Não sei se cês chegam ou não, viu? Dá, dá, dá. Ele trolou, ele trolou. Ele trolou, ele trolou, ele trolou. Eu chego também, velho. Ele tem flash? Eu flash nele, eu tenho flash útil aqui. Ó, o Kork, ó, o Kork. Tá. Peguei todo mundo, peguei todo mundo, o Kork flashou. Ui, papai! Mataram? Nossa, cheia igual o lixo, parece que tá matando o cara. Ó, o Gragas, guys. Não deve, não deve. Flash do Kork. Dá bem pra Drake, dá bem pra Drake. Eu acho que dá. A gente já dá B e já joga patrão do top, não? Sim. É flash. Posiciona, Jodio, se posiciona aqui. Vocês querem? A gente pode levar o Wave do mid e ficar na antena se vocês quiserem. E eu fico fio. Eu tô num flank bom aqui, véi. Vão engajar o Titã? Vão, vão. Ó, o Viego, o Azz. Nossa senhora. Viego saem flash. Mudaram tudo em mim, guys. Eles vão me matar aqui. A gente ganha aqui embaixo, a gente ganha aqui embaixo, a gente mata eles. É, cuidado, véi. Eu acho que a gente pede. Vai saindo um pouquinho, eu vou morrer esse pá, mano. Devia ter flashado, viu? Vai não. Eu que morro. My bad, véi. Isso é um jogo bom pro time da Renzga. Vai dando poke, vai castigando o Edge. Já tá com a vida baixa. Viram o Grafton, então eles se reposicionam pra não tomar esse flank. Mas já tomei a vida, já. Pode eu conseguir entrar. Não tem que instartar pra dar flank, tá ligado? Ó, vamos dar flank. Ó agora, agora. Fica esperto. Vamo Grab, vamo Grab. Ó o Kork, ó o Kork. Deu pacote, tão no Giggle. Tita, 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 tita. Termina, termina. Vocês conseguem ganhar tempo? Aham, aham. Consegue, 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 consegue. Flash do Viego, guys. Viego não tem flash, mas ele tem zones. Guys, 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 slow, 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 slow. Matou as E. O Kork sem flash, Kork sem flash. Ó o Kork, ó o Kork. Não tenho... Levantei ele. Vou ter CD em dois segundos, Titã. Dei stun, pulei, matamos todo mundo, eu acho. Vai, Baran, vai, Baran. Vai, Baran. Mata a Yumi aqui, porra. Bora, bora. Para de errar o que aí, porra? Foi bom. Eu sou muito bom, Titãzana. Cê é louco. Bora, moleque. Nós é bons demais, Gremi. Nós é bons demais, fi. Cê é louco, mano. Iiii. Fora que não tem TP. O Gragas entende. Caralho, essa foi no dedo, viado. Juro por Deus, mano. Dá tempo de fazer? Caralho. Será que dá tempo de fazer, guys? O EZ vai lutar, tá, Titã? Eu tenho W. Eu não sei se vocês têm dano, mano. É, então. Meu medo é isso. Sai, sai, sai. Ai, deixa eu tacar. Mas nós fizemos uma rodadena, viado. Eu acho que dá, acho que ninguém chega. Dá, dá, dá sim, dá sim, cara. Aguém nasce primeiro que todo mundo, véi. Dá, dá, dá sim, porra. É só blocar o T2Z. Eu tenho W, T2Z, relaxa. Beleza, só joga o W. Uh. Morre não. Vai ter reflexo. Tu tá ligado, né, rapaziada? Pelo amor, eu acho que eu tô usando isso aqui dela, mano. Ó, tem TP do Gragas em algum lugar. Tô procurando, tô procurando. Agora eu vou ter flash, tá? É isso. O Gragas morre? Morri via... Ai. Não. Viago vai querer lutar. Viago tem que tá pra fora daqui, não? Precisa dar B, tá, não? Cuidado, cuidado, guys. Calma, eu preciso dar B e TTP, mano. Aguenta aí. Nossa senhora, viado. Eu pulei pra longe. Tá morto, viado. Quebra as waves, guys. Quebra waves. Tenta quebrar wave mid, ó. Senão eles vão pegar Drake e vão forçar o game. Eles vão pro battle, eu acho. Isso aí a gente tá comprando o tempo do Dragon, tá? Eles tão intando, eles tão intando. A gente tá comprando o tempo do Dragon com isso aqui. Será que eu não tento esse fio mesmo, viado? Ah, mano, se tu roubar... É isso aí, Jesus Cristo, nós ganhamos o jogo. Só tem o ar de normal pra você, tá? Mas se tu morrer, eu acho que nada acontece, porque não tem wave. Eles vão parar, então. Ai! Ai, quase. Caralho, viado. Tomei um susto. Parecia que tinha roubado, viado. Eu também achei. Leva o Enripto aí, tá ganhando tempo lá. Eu vou parar, vou parar. Vou parar o Kork, vou parar o Kork antes de morrer. Tá suave. Leva isso e sai, tá, Geego? Sai, 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 sai. Vamos, eu tenho tudo e a gente luta. O Geego matou o Gragas. Você vai morrer, vai morrer. Você vai morrer, Geego. Mano, puxa o mid aí, Tidas. Eu vou top, véi. Eita porra, mano. É difícil de puxar mid, véi. Se o Geego cair, a Kork fica preocupante. Que que é isso? Recuperou muita vida, mas não é o suficiente, o Colossus. O Colossus não tá acostumado com o Gwen gruntar. Que isso? Só respirar, respira. Respira e foca na porra da gameplay agora, véi. É dedo, é dedo. Dedo pra caralho agora. O Gragas deve ter flash. Eu vou sim, mano. Eu tenho flash, eu tenho flash. O Geego não vai dar pra esperar. Mano, eles vão bater aqui mesmo. Vai ser quando eles virem bater na torre. Eu flasho neles. Ó. Vamo. Sem o Geego aí. Calma, calma, calma. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Peguei todo mundo. Mata o Viego. Me expulsaram. Ganha tempo pro Geego, ganha tempo pro Geego. Ganha tempo pro Geego. Vaz, vaz. Ganha tempo pro Geego. 8 sec pro Geego. Nasci. Eu não consigo mais fazer muito. O Gragas me ultou pra fora. Relaxa, ganha tempo pro Geego. Tem o Spearm. Do low. Ó o Viego. Nasci, 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 nasci. Ele tem GA ainda, véi. Eu tenho W em segundo. Vou relar, vou relar. Espera, Geego. Tô relando, Geego. Não tô aí, não tô aí. Mata o... Ó o Viego, guys. O Viego na GA. O Viego na GA. O Viego na GA. Mata o Viego. Boa. Eu continuo, tá? Eu tenho gosto. Continuo. Só vai, só vai, só vai. Eu não consigo ir, eu não consigo ir. Não morre, Geego. Tem muita wave bot. Vai seguir. Nice. GG bate, Geego. TP, TP, Geego. Deixa eu dar pê. É GG. É P. É P. Caralho. Porra. Você é muito bom. Você é muito bom. Meu Deus, filha da rosa. Da GG. Da GG. Geego. Geego, você é muito bom. Você é muito bom. Você é muito bom, Geego. Papo reto, caralho. Caralho. Meu Deus, moleque. Quase que a gente... Puta que caralho. Pulei nela. Vou pegar dois. Vou andar. Cleanse ou bot. Rio e Cleanse aqui, tá? Ai, que delicião. Eu tenho ult também, tá, guys? Cuidado aí, tá, guys? Ah, o Shinzal tá aí também, pô. Calma, volta, volta, volta. Vai ter que flashar o Jojo. Talvez. Flash do Shinzal, tá? Dei slow nele. Eu tenho Dublin 4. Vamos, vamos no Shinzal. Dois. Um. Um. Vocês cobram ele. A gente mata. Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Pode pegar? Como assim o Jojo pegou, cara? Ignite, Ignite, Ignite. Mano, a lane phase é minha, mano. Ela tá fudida. Posso tá, 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 Geego? O ult, o ult dele aqui. Tá sem flash. Ele tá em baixo da torre aqui, mano. Eu tô indo, tô indo, Geego. Tá sem flash. Se você tem ult nele, dá pra ir. Tem Ignite também, Geego? Pô, eles estão fugindo bastante aqui debaixo da torre. Você acha que você mata? Tô? Ah, tô. Ah, ele foi puxado. Tá suave, tá suave. Ele tá fudido, não? Ele vai perder essa wave toda. É. Ela tem tudo, ela tá vazando. Ela tá aqui, Greve. Posso pular aqui. Você pode se quiser. Tô perto. Ela tá em clinch ainda, tá? Tá. Acho que ela não morre, não. Ignite sou, morre sim. Morre o caralho, pô. Tomou, foi um tirão, meu. Ai! Fala, rapaziada. Bora, Titas voltou pro jogo, mano. É você, Titas. Relaxa, mano. Tá sem, tá sem. Ó, Jojo. Vamo nele? Tá sem ult, tá sem ult. Eu passei na Caitlyn ainda, tá? Ela não tem clinch. Tá de boa? Calma, 3 segundos eu consegui. Ela tem flash. Flechou, cê mata, né, Greve? Não, não, não. Senta aqui. Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar. Tá, eu vou fight a slow, primo. Eu vou dar B, que eu dei B aqui. Fake, que eu dei B. E a gente dá viliz aqui, primo. Tem flash, ela. Eu tenho clinch, tá? Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim. A Lux tem tudo. Cê mata a Snyder? O Atrox também tem... Eu mato, 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 mato. Morreu, morreu, meu. Boa, galera. Fala aí, meu! Eu falei, mano. Confia no pai. Eu tô inspirado hoje. Eu vou... É Drake Free, é Drake Free. É, Drake Free também, pô. Eu protejo com o Gigo. Ah, ele tá vindo pelo midi. Ó, x-alta pelo midi, x-alta pelo midi. Eles querem entrar pelo midi, tá? Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Tá, Atrox não livou, Atrox não livou. A gente tá longe. Mas dá pra ler, cara? Tô chegando aqui atrás. Ó, tem essa lenda, vamo? Ó, ultei. Nice. Boa, boa, boa. Boa, ult pegou. É, Wave e Dragon, tá? Wave e Dragon. E leva bot, leva bot. Eu não faço mais nada nisso aqui. E não conseguiu nem clicar. Eles esperaram, baitaram, conseguiram. Tiraram o midi laner da equipe da Loud. E agora já descem de cara pro dragão. Porém, agora já descem de cara com o robô. Obrigado a gastar o flash, vai pra longe. O robô também conseguiu fazer o trabalho dele. Tirou esse feitiço. Mas ele quer... Ah, eu tenho um hit 3. Só que ele vai só usar aí, pô. Ah, pô, ele não podia usar. Ele vai matar o... Ele tem um heal, tem heal. Flash dele. Ele tá entrando pra caralho. Só mata ele, velho. Eu vou morrer, eu vou morrer aqui. Só mata ele. Tá. Só que esse break é enregado, né? Tem flash, Lutz. Aguenta aí, aguenta aí, Gui. Eu chego, eu chego, eu chego, eu chego. Eu vou ter que resetar ainda, tá? Patrocco sem TP, tá? Ela tem flash. Acho que eu vou tepando também, tá? Tem boa, tá subindo. Ah, isso não. A gente só. A gente fighta, a gente fighta. A gente chega primeiro, a gente chega primeiro. Fighta. Eu morri, eu morri. Fighta, fighta, fighta. Ele não tem flash, tô chegando. Eu tô chegando, Gui. Relaxa, relaxa, relaxa. Corta a cura. Tô parando Shinzal, ó. Mato Shinzal. Trape nele, trape nele, trape nele. Tô sem, tô sem, tô sem, porra. Essa senhora. Agora não morre. Tem que flashar. Calma, eu consigo. Eu tenho insta nele. Insta nele de longe. Ó. Ó a Caitlyn, ó a Caitlyn. Peguei a Caitlyn. Clinsou. Vocês vão morrer, guys. Calma, calma, calma. Relaxa. Só sai, só sai. Caitlyn deu gay ou forte, clinsou? Nossa, se tivesse trap, véi. Tava sem, pô. Usei trap pra eles não passarem aqui, viado. Lux aqui, Lux aqui, Lux aqui, Lux aqui. Eu acho que é free, não. Eu acho que é free, não. Eu acho que é free, não. Luxxzalk, 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 Luxxzalk. Tô tepando, tô tepando. Só não tome KS, pelo amor de Deus. Vaz, vaz, vaz. Nice. Meu Deus, seu louco. Face, foot, fi... Pink, sei lá. Eu botei em 10, eu botei em 10. Acabaram, guys. Tem que ver. Só vamos ver. Eu tenho Luxxzalk pro meu... Você quer ultar? Tão fazendo. Calma, calma. 10k, eles vão querer virar. Vira eles, aí a gente leva. Eles não tem flanco, eles não tem nada. Eu vou ir pro trás com o edge, tá? Aguenta aí, guys. A gente vai esperando. Só toma engage aqui. Gigo, Gigo, Gigo. Eles querem virar, eles querem virar. Gigo, cê pode jogar, SPA. Barra resetou, barra resetou, barra resetou. Calma, calma, calma. Eles vão virar na gente, tá? Não, eu tenho ult aqui se eles vieram. Gigo, cê quer ultar Casey? Eu tenho ult lá. Calma, calma, calma. Vai jogar slow, vai jogar slow. Matou a Trox, matou a Trox. Dá um reset pro Titan. É, fight to win, fight to win, fight to win, fight to win. Vai citar um HP, Casey dá um HP. Ai, pisou na trap. Mas dá pra ir, dá pra ir. Casey dá um HP, sem flash, sem flash. Eu peguei ele. Eu peguei dois stun. Fight to win, fight to win, fight to win, fight to win, fight to win. Vai, Titas. Vai, meu Titas. Fechou. Ela morre ali. Mais um, mais um, mais um, mais um. A Lux tá aqui. Barão, cês não lembraram. Barão, barão, barão. A Lux não vai matar nós não com esse HP aqui que a gente tá. Eu tenho um smite, aguenta aí, aguenta aí, eu tenho um smite. Ele recupera muito. Ó, a Lux tá ali embaixo. O que que queria? Cara, quando a Jinx reseta, Chapão, não sobra um corajoso na frente dela. Ela conseguiu pegar ali, deu um flash pra frente, pega outro reset e depois o Du finaliza matando a Syndra. Mas calma aí, Chap, que vai ter mesmo um barão. Olha os céus, vai tentar fazer agora aquela aprontada, o Jojo vai eliminar. Smite? Smite? Ele tem. Mata ela, mata ela, mata ela. Tá trolando, filha da puta. Iiii, vai morrer, hein? Não precisa não, filha da puta. Vai morrer, vai morrer, pô. Vai morrer. Eu tô falando que vai morrer. Falou, Liss. Sai, 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 sai. Mete o pé. A gente tá zoneado, eu tenho que esperar o Gigo passar. Ó. Voltar. Pra você ver. Eu tô morto, eu tô morto. Pega o wave, pega o wave, pega o wave. Segura o wave, segura o wave. Só ele vai dar GG. Se pá que tem wave aqui pra dar GG. Ah, eu não acredito, mano, que eu fiz isso, véi. Você aclinar? Só por aí, Primo? Tenta aclinar aí, eu morri. Acho que eu morri. Eu acho que eu consegui aclinar, Primo. Tomei um bind, mas tá de boa, tá de boa. Não tem wave, não tem wave. É só a gente não morrer. É wave de Cannon, mano. Eles vão tancar, viado. Não, 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 não. Pega a próxima, pega a próxima, Greta. My bad, guys. Sim, sim, my bad. Tá suave. Pega e vai embora com tempo. Eu vou correr, fi. Ela tem coroa. Eu tem aí, Aegis. Matou? Matou, matou. Falou, ruim. Tô indo te salvar, Aegis. Vou ter perna aí também. Ai. Falou, ruim. Eu tamco, eu tamco. Nossa, ele tava sozinho pra caralho. Tão rotando, flash ult. Matou, 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 matou. Matou, matou, matou. Eu parei os dois ali atrás. Vê, você é muito bom, véi. Calma, 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 calma. Tá morto não, viado. Matou? Tá morto pra caralho. Syndra tem flash, tá? Mas eu posso trocar... Vou farmar mid, tá? Vou pegar mid, vou pegar mid. Fica aí, fica aí. Por enquanto, todo mundo vai fazendo essa tentativa de aproximação. Será que vai ter engage? Será que vai ter? Pode ser? Pode, 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 pode. Sem flash ninguém, tá, Gigo? Tá muito louco. Quem você pegar? Vou pegar assim daqueles. Ó, Syndra, tô na Syndra. Syndra, 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 Syndra. Boa. Matei! Falou do grau! Falou do grau! Falou do grau! Falou do grau! Dá chase alguém! Dá chase, gente! Gigo, Gigo, dá chase. Eu paro, eu paro. Dá chase nos caras, Gigo. Dá chase nos caras, tem ulti em cinco. Calma, calma, calma. Eles tão aí? Tão, calma. Nossa, é Jão? Calma. Ai, viado! Me buscaram pelo cabelo, viado! Tá, vai encher o saco aqui, foda-se. Cara, na parede! Não acabei conseguindo se fazer a gente nada. Tem a neutralização. Mas enquanto isso, olha a bot lane! Olha todo mundo chegando! O Titã e o Jojão ainda tão empurrando, ainda tão... Ai, me matei, viado. Será que é GG? Parou, 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 parou! Iiiiiiii! Vai, Gigo, caralho! Para os caras! Ai, filha da puta! Parou, seu saco de socorro! Até a próxima! Meu rapazinha! Mata, bate, bate, bate! Mata ele, porra! Cadê a porra? Tá de sacanagem! Mata esse cara, viado! Mata esse cara! Ô, 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 ô! Caralho! Mata esse moleque! Fue 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 esse moleque!